E da Gabi Dias nós vamos agora para a Gabriela Veras, que está em Brasília, está na capital federal e tem informações sobre o pacotaço. É assim que está sendo chamado esse novo pacote de ajuda ao Rio Grande do Sul, anunciado há pouco pelo presidente Lula. A Gabriela Veras está inclusive no Palácio do Planalto, pelo menos é o que a minha produção passou. Boa tarde, Gabriela. Oi, Alexandre, uma ótima tarde a você, a todos que estão por aqui na nossa companhia, é isso mesmo. Estou aqui no Palácio do Planalto, onde agora há pouco esse pacote de ajuda às empresas do Rio Grande do Sul foi anunciado pelo governo federal. 15 bilhões de reais para ajudar grandes, médias e pequenas empresas que ficaram aí com grandes prejuízos por conta das enchentes. Esses 15 bilhões de reais serão divididos aí em três linhas de crédito. O primeiro deles é com relação à compra de máquinas e equipamentos e serviços. Durante o nosso noticiário, a gente vê que esse maquinário aí ficou totalmente prejudicado por conta dessas enchentes. O segundo deles é o financiamento e empreendimentos e o terceiro, capital de giro emergencial. A prioridade deste mais recente pacote anunciado pelo governo federal é auxiliar, de fato, às empresas. Aqui em Brasília, as autoridades vêm conversando com uma certa frequência com representantes dessas empresas do Rio Grande do Sul e eles já tinham trazido exatamente essa demanda aqui para Brasília. Um outro ponto muito importante é com relação à área rural, que também ficou muito prejudicada por conta do nível da água que subiu aí no Rio Grande do Sul. O governo federal também autorizou, a partir de hoje, um aporte adicional de 600 milhões de reais para o Fundo Garantidor de Operações para Operações de Créditos a Pequenos e Médios Produtores Rurais. Um outro ponto que vale a gente passar por aqui para vocês que estão nos acompanhando é com relação à diminuição dos juros da linha branca, da compra de eletrodomésticos. A linha branca é aquilo, geladeira, fogão, máquina de lavar, os itens básicos para ali a reconstrução da casa dessas famílias que ficaram tão ali impactadas por conta desse nível das chuvas. Aqui no Palácio do Planalto, o que as autoridades nos passaram foi que há um estudo para que haja pelo menos uma diminuição de 15% dos juros desses eletrodomésticos que serão vendidos aí no Rio Grande do Sul para que as famílias consigam ali retomar as suas vidas. Está certo. Muito obrigado a Gabriela Veras, da Band Brasília, está na capital federal, vivo direto do Palácio do Planalto, onde agora em pouco aconteceu o anúncio do presidente Lula e de outras autoridades do governo federal sobre esse chamado pacotácio. Deixa eu agradecer também ao Rodrigo Orengo, que é o responsável lá pelo jornalismo da Band Brasília. Muito obrigado, viu, Rodrigo. Um grande abraço a você e a todos os nossos queridos colegas da Band na capital federal. Deixa eu, eu preciso comentar esses três pontos do chamado pacotácio. Ajuda as empresas, de acordo com a Fierg, são 47 mil empresas, 47 mil CNPJs que foram impactados direto ou indiretamente por esta tragédia, essa catástrofe climática no Rio Grande do Sul e que não atende somente as grandes indústrias. Também grandes indústrias foram atingidas. Eu estava observando ontem na rede social o prejuízo da Coca-Cola, que fica na zona norte aqui de Porto Alegre, junto à Freeway, naquela região do Sarandia. Impressionante, toda a fábrica debaixo d'água. Outras grandes empresas também foram bastante afetadas e elas agora poderão, através desse pacotaço aí, receber um auxílio. Já era esperado, né, um posicionamento por parte do governo federal sobre essa ajuda, sobre esse auxílio para a área industrial e também, não só, conforme eu falei agora há pouco, não só grandes empresas, como empresas de porte médio, pequenas empresas, microempresas. Agora, tem que facilitar na hora dos juros, né? De preferência, juros zero. De preferência, porque se quer ajudar de verdade, se o governo federal quer ajudar realmente, tem que ser juros zero. Juros zero, principalmente para aquelas empresas que foram completamente devastadas. E tem muitas. O outro levantamento feito pela Prefeitura da Capital, e a gente chegou a falar sobre isso semana retrasada, se eu não me engano, também 45 mil CNPJs, só que em Porto Alegre, foram atingidos pela cheia do Lago Guaíba e também do Delta do Jacuí. Então, assim, e quando a gente fala de recuperar empresas, não é só salvar, né, o padrão de vida dos industriais, dos chamados comerciantes, os micro, pequenos, médios, grandes empresários, não, os trabalhadores que estão, né, sendo prejudicados também por tanta destruição nessa área tão importante do Rio Grande do Sul. Então, assim, e a questão da linha branca, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, lave-seque, isso também é importante. Agora, 15% seria a redução aí, acho que é de impostos, a Gabriela Veras falou de juros, mas eu acho que seria uma redução de 15% em cima dos impostos sobre a venda desses produtos. Eu acho pouco, eu acho que poderia eliminar aí mais impostos para esses produtos serem mais acessíveis à grande camada da população que foi atingida, e muito atingida por esta tragédia climática. Bom, eu vou chamar agora a repórter Juliana Vieira do nosso...